Fala galera do FUT, tudo bem com vocês? Vamos para mais dicas aqui de Cartola FC, mais uma grande rodada no Brasileirão e a gente vai estar aqui passando algumas dicas, tanto para os jogadores de mitos, quanto para a valorização no dinheiro ali, nas cartoleiras, a gente já está alcançando um bom número já, nós vamos mostrar aqui para vocês e os mitos estão começando a dar uma acertadinha melhor então hoje vamos falar um pouquinho mais sobre essa nova rodada do Brasileirão com grandes jogos e está bacana para poder escalar, bora lá para o conteúdo? Então vamos lá galera, vamos para esse Cartola, mais uma grande rodada do Brasileirão aí vindo e você ainda não está jogando a nossa Copa Fix Cartola FUT o que você está fazendo? Está esperando o que? a gente está dando lá 20 reais por rodada, acompanha a gente no Instagram, arrobaFUTOficial você vai ver lá, faz 20 no Pix e para participar a inscrição é gratuita é só preencher o link que está aqui na descrição então convido você a estar participando junto com a gente dessa competição nossa aqui do Cartola fica atento hein mas antes pessoal, queria mostrar para vocês aqui alguns dos nossos resultados dessa última rodada a gente pode ver aí o time de mitos, que a gente fez quase 60 pontos e ainda conseguimos ganhar 3 cartoletas, já no time focado ali no FUT MONEY a gente conseguiu acumular mais de 6 cartoletas na rodada e já alcançamos ali 140 cartoletas esse é um número bem bom aqui pela média brasileira né, a gente está conseguindo sair na frente em relação à valorização e essa rodada fica aí atento, porque está muito bom para ganhar cartoleta no que a gente já viu aqui grandes jogadores que estão desvalorizados, vai ser a chance aí para você tanto acumular patrimônio quanto focar no time dos mitos, beleza? então fica esperto aí nas nossas dicas de hoje vamos lá então começar então com o time de mitos bora lá então galera de 4-3-3 começando com muitas atacantes aqui para poder né, com mais atacantes e chances com mais gols vamos começar ali com o Hulk né, o atleta com maior média né, o atleta jogando em casa contra os iguaniense né, talvez seja um bom jogo da gente apostar RB Bragantino aqui contra o Ceará, líder do Brasileirão, vamos colocar o Arthur o Arthur que tem uma ligeira vantagem na média aqui sobre o Ítalo né então no caso é porque ele dá assistência e faz gols então a gente está focando nele aí porque ele pode ganhar pontos com essas duas vias né agora no ataque a gente até queria fechar ali com o Bruno Henrique mas a gente vai de Pedro aqui justamente para poder encaixar um pouco no orçamento aqui que não está tão alto ainda dessa equipe do foot mitos agora aqui no meio campo a gente vai começar o time aqui com o Claudinho né o Claudinho que ainda não fez o gol dele no Brasileirão né, talvez seja a chance de desencantar nessa rodada agora também com o Ederson do Fortaleza aqui em frente do Chapecoense em casa o Ederson é um dos que mais desarma a bola no Brasileirão e além disso finaliza bastante apesar de não ter feito gol ainda, já deu assistência a gente pode ver aqui que ele tem boas médias na última rodada ele tirou somente zero então a chance além de tudo é dele ganhar cartoletas nessa rodada a gente vai colocar o Ederson aqui no meio campo e para fechar aqui, falta de dinheiro mesmo vamos colocar um meio campo mais ofensivo que é o Maurício do Inter né apesar de um jogo muito difícil né, Inter e Palmeiras entre as opções mais baratas ali foi a que a gente achou melhor para poder fechar esse meio campo agora aqui na lateral nós vamos começar com o Felipe e Jonathan joga em casa né, Santos contra o Sport Santos talvez já encontrou uma forma de jogar então vamos apostar que ele vai continuar bem ainda né e agora outro jogador aqui com boa média que é o Guga que além de tudo também está desvalorizado não encontramos o Arana aqui, não sei ainda porque ele não vai jogar tem que ver aqui se é questão de suspensão mas o Guga está aqui no nosso time agora aqui na zaga, vamos colocar o jogador do Flamengo com maior média nessa zaga que é o Rodrigo Caio, está entre as maiores médias aqui do Brasileirão né, do Cartola e agora também para fazer sua dupla de zaga o Gabriel do Atlético custa um pouco menos que o Hever também não foi tão bem na última rodada pode trazer valorização se o Atlético ainda não levar gol, melhor ainda para a nossa pontuação agora como goleiro aqui ó não estamos ainda com tantas cartoletas para poder fazer a contratação a gente tinha um João Paulo dos Santos aqui mas a gente vai de Matheus Teixeira do Bahia né, que tem feito bons jogos também boas médias também talvez o Bahia não leve gol do América em casa né o América não está tão bem assim no Brasileirão agora para poder fechar como técnico né a gente não tem tantas cartoletas cartoletas igual a gente vem falando vamos aqui fechar com o Thiago Nunes que talvez das opções que sobrou é a opção que tenha mais chance né de sair com a vitória e como capitão vamos colocar aqui o Arthur e confirmar essa escalação então o time de mitos está aí escalado né vamos torcer aí né com 120 cartoletas para conseguir mitar essa rodada agora vamos para o time de valorização que a gente está bem aí ó mais de 140 cartoletas valorizamos mais de 6 somente na última e está se saindo melhor que o time de mitos então talvez seja o foco aí na valorização não é mesmo? mas brincadeiras à parte aqui a gente pode até fechar o time com jogadores ainda melhores olha para você ver o Bruno Henrique que está aqui desvalorizado também uma boa oportunidade de ele mitar de novo e ainda trazer mais cartoleiras para esse time agora no meia para fechar esse meia a gente tinha o Claudinho ali no time de mitos mas a gente vai pegar o Pikachu porque o Pikachu tem uma boa média foi mal na última rodada pode valorizar e para fechar aqui na lateral a gente vai pegar aqui o Mateuzinho a gente tinha o Felipe Jones o Felipe Jones está bem contou muito bem na última rodada então como o foco aqui é valorizar então vamos colocar o Mateuzinho aqui na lateral para fechar aqui no gol vamos colocar o Everson do Atlético poderia ter outros goleiros aqui mas outras opções também mas vamos focar aí no goleiro Everson do Atlético porque o Atlético em casa pode não levar gol então pode ser uma boa opção e para fechar como técnico aqui vamos no técnico do Fortaleza aqui que também né apesar de ele estar valorizado nesse momento é um pouquinho valorizado ali às vezes o Fortaleza vai ganhar e entre os que sobrou para comprar aquele dinheiro e ele talvez seja a melhor opção e como capitão vamos manter também o Arthur assim como o time de mitos e assim a gente confirma essa escalação para o time de valorização o Futmane então pessoal essas foram as dicas para o Futmitos e Futmane espero que tenham gostado se inscreva na nossa liga para de perder tempo e perder chance de ganhar aí vinte por rodada e se gostaram desse vídeo aqui de hoje por favor a gente deixa o like aí para a gente se inscreve no nosso canal e ativa as notificações muito obrigado e até a próxima tchau 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 tchau